Mano, vamos, joga, joga. Vem, vem, Havaí, Havaí, sempre surpreende na partida, que jurou! Mais uma defesa do Diego Alves, mano. Meu Deus do céu, que defesa foi essa, mano? Olha como o Havaí vem rápido, brothers. Salsava, rapaziada! Aqui quem fala é o Guild West Games com mais um vídeo de PS 2020, rumo ao estrelato! Bom, meus brothers, não esquece de se inscrever no canal, seja bem-vindo, meus brothers, aqui é o Rumo ao Estrelato Dicas. Mandem suas dúvidas no comentário que vai aparecer aqui duas dúvidas, mano. Então sempre mandem suas dúvidas que podem aparecer no próximo vídeo. E, brothers, é o seguinte, vamos bater a meta de 300 likes. Se bater 300 likes, mano, eu volto com 3 jogos em vídeo, beleza? Aqui é o treino, né, rapaziada? É, o meu treino aqui, eu já consegui o chute de longe e agora eu optei por chute com peito de pé, beleza? É sempre bom vocês colocarem aí todos os chutes de longe. É, todos os artifícios de chute, na verdade. E, mano, logicamente que eu não estou sendo convocado em algumas partidas, olha aí, ó. Você pode ver que eu tô no banco, vamos enfrentar o Flamengo. É super normal isso acontecer no início de carreira, brothers, não se espantem. Portanto, vamos enfrentar o Flamengo, brothers, e logicamente que vou responder algumas dúvidas sim, bora! Olha aí, meus brothers, estamos na ressacada, mano. Não estamos muito bem no campeonato, não vou mentir pra vocês, vamos pegar logo o Flamengo, velho. Logo, quem, mano? Melhor time do Brasil, mano, mas ganhou do Palmeiras, velho. Tudo é possível no meio do futebol. Fogo que ele me deixa no banco, mano, é difícil, né? É difícil, mas vambora aí, né? Espero entrar no decorrer do jogo aí, bacana. Bom, meus brothers, fim de primeiro tempo aí. Havaí e Flamengo, vamos responder uma dúvida? Vai do Vasco, Matheus. Pra mim, aparece sempre que não tem habilidades a melhorar. Como faço para treinar? Bom, brothers, se bem entendi, você tem um limite de 10 habilidades. Mais do que isso, você não pode ter. Você pode, no máximo, ter 10 habilidades. E olha aí o menino que está em campo, meus brothers. Ai, 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 segurar o Flamengo é difícil. Tem que sair no contra-ataque com muita calma, viu, mano? Olha ali, já pegamos a bola. Vamos. Já saiu no contra-ataque, moleque. Já devolve ali. Lá vem o Havaí na caída. Vamos, vamos, joga, joga, meu rei. Vai, vai, rápido, rápido, rápido. Joga, a bola cruza na área, moleque, cruza na área. Vamos. Tocou ali para o atacante. Ah, está impedido. Sério mesmo, mano? Nossa, velho. E, brothers, repetindo, batendo 300 likes, eu volto com 3 vídeos. É, ó, desideia. 3 jogos por vídeo, brothers. E o Rumo Estrelato será no mesmo formato, porém vai ser de segunda, quarta e sábado, brothers. É isso aí. Certo? Toda segunda, quarta e sábado na parte aí da noite. Vai ter Rumo Estrelato. Dicas. E lá vem o Flamengo vindo. Olha ali, jogou no Everton Ribeiro. Tira a bola daí, pelo amor de Deus. Calma. Calma. Joga aqui, meu rei. Abre aqui. Ai, meu Deus. Tira a bola daí. Vocês estão loucos, mano. Joga aqui. Olha onde o cara joga para mim, velho. É de... Mano, é brincadeira, viu, velho. Everton Ribeiro na bola, Bruno Henrique. Mas o jogo não para, velho. Vamos. Isso. Gui Júnior, põe velocidade, Gui Júnior. Põe velocidade, moleque. Mas tem que aparecer alguém. Vem, Gui Júnior. Vem, Gui Júnior. Na velocidade, moleque. É veloz, moleque. Sai daqui, atacante. Vamos. Cruzamento, Bara. Bate no gol. Meu Deus do céu. Que defesa do Diego Alves. Mano, cê é louco, mano. E a velocidade do Gui Júnior, hein, mano? Olha o cruzamento na área. Vamos, moleque. Vamos. Pelo amor de Deus, mano. Tem que aproveitar as oportunidades. Vem. Vamos. Cruzou no Gui Júnior de cabeça. Onde essa bola passou? Meu Deus do céu, mano. Outro escanteio. Vamos. Já, já nós estamos cobrando escanteio. Você vai ver. Vamos. Olha ali, Gui Júnior. Olha ali, Gui Júnior. É posicionamento. Afasta a zaga do Flamengo. Olha ali, jogou no Everton Ribeiro. Tira a bola daí, pelo amor de Deus. Calma. Calma. Joga aqui, meu rei. Abre aqui. Ai, meu Deus. Tira a bola daí. Vocês estão loucos, mano. Joga aqui. Olha onde o cara joga pra mim, velho. Mano, é brincadeira, viu, velho. Everton Ribeiro na bola. Bruno Henrique, mano. O jogo não para, velho. Vamos. Isso. Gui Júnior. Põe velocidade, Gui Júnior. Põe velocidade, moleque. Mas tem que aparecer alguém. Vem, Gui Júnior. Vem, Gui Júnior. Na velocidade, moleque. Que é veloz, moleque. Sai daqui, atacante. Vamos. Cruzamento, Bara. Bate no gol. Meu Deus do céu. Que defesa do Diego Alves. Mano, cê é louco, mano. E a velocidade do Gui Júnior, hein, mano? Olha o cruzamento na área. Vamos, moleque. Vamos. Pelo amor de Deus, mano. Tem que aproveitar as oportunidades. Vem. Vamos. Cruzou no Gui Júnior. De cabeça. Onde essa bola passou. Meu Deus do céu, mano. Outro escanteio. Vamos. Já, já nós estamos cobrando escanteio. Você vai ver. Vamos. Olha ali, Gui Júnior. Olha ali, Gui Júnior. É posicionamento. Afasta a zaga do Flamengo. Lá vem Gui Júnior. Gui Júnior. É muito rápido o jogo. A bola vai sempre, sempre. Mano, vamos. Joga, joga. Vem, vem. Havaí. Havaí sempre surpreendente na partida. Gui Júnior. Mais uma defesa do Diego Alves, mano. Meu Deus do céu. Que defesa foi essa, mano? Olha como o Havaí vem rápido, brothers. Ó. Um, dois. Mano, olha essa defesa, tio. Cê é louco, velho. Que defesa. Não, mérito dele. Mérito dele. Vamos pro escanteio. Vamos pro escanteio, meu irmão. Vamos lá. Vai, fio. Cruza, mano. Cruza. Ave Maria. A bola sobrou ainda pra nós. Vamos, vai, vamos. Vamos, vai. Afasta a zaga. Mas a bola tá com nós ainda, hein. Joga a bola, Zé Gui Júnior. Joga. Vem aqui, fio. Só dá raspinha. Ai, não. Olha aí, lá vem o Flamengo, velho. Vai acabar o jogo, mano. Vai acabar o jogo. É perigoso o time do Flamengo, mano. É bom segurar os caras, velho. É bom segurar os caras. E lá vem o Flamengo de novo com o René. Não, meu Deus do céu, velho. E lá vem os caras. Lá vem o Pires na moto. Jogando. Acabou o juizão. Acabou. Seguramos o Flamengo, velho. Nossa Senhora, velho. Não é fácil, não, mano. Fala pra vocês que não é fácil. Talvez se ele começar a me colocar de titular, mano, o time vai melhorar. Mas vamos ver aí, né. E olha aí, meus brothers. Mais uma vez no banco, velho. O treinador teimoso, viu, mano. É brincadeira esse treinador, velho. Mas vai fazer o quê, né. Mas você vê toda vez que a gente entra, mano, o time melhora. Mas, mano, vai fazer o quê, né, mano. Olha aí, meus irmãos. Engenhão, estádio Newton Santos, Botafogo e Havaí. É, meus brothers. O negócio não tá fácil pra gente lá. Ao final do vídeo eu vou mostrar a classificação, mano. Tamo lá embaixo da tabela, né. Lá embaixo tem que ganhar de qualquer maneira aí o Havaí, mano. E a torcida do fogão tá como, moleque? Olha aí o Botafogo, mano. Vindo pelo ataque. Pelo amor de Deus. Segura os caras. Último minuto aí do primeiro tempo. Tira a bola, pelo amor de Deus. Lá vem o Botafogo. Bochecha, mano. Olha o nome do jogador. Não. Goleiro, goleiro. Nossa, véio do céu, mano. Tira logo essa bola daí, velho. Deixa o Guijunor entrar aí. Nossa senhora, velho. O brothers vamos entrar aí. Provavelmente eu espero eu, né, velho. Porque, mano, tá ridículo isso aí, velho. Se a gente não entrar aí, velho, o Havaí não vai conseguir atacar, mano. Vamos lá. Guijunor está em campo. Bola rolando, velho. É. Vamos lá. Jogou a bola. Vamos, Guijunor. Ah, mano, tem que ganhar, velho. Nós estamos lá embaixo na tabela, velho. Eu vou mostrar a tabela pra vocês depois que acabar o Guijunor. Já no segundo toque dele. Nossa, mano. Aí precisa treinar físico também, viu, velho. Calma aí, calma aí. Vamos pegar. Perdeu, pegou ou não. Calma. Desculpa aí, time. Me perdoe, time. Pisa, moleque. Pisa, moleque. Aí precisa, mano, ter mais físico. Vamos, vamos, Guijunor. Lá vem de novo o Raspô, mano. No Guijunor é rápido, mano. Se deixar apostar corrido, o negócio é louco, velho. Vamos, vamos. Pega a bola aí, velho. Pelo amor de Deus. Lá vem o Botafogo pelo campo de ataque. Tira a bola daí, mano. Pega, pega, pega. Vai, vamos, vai. Lá vem o Vair. Tomou a bola, mano. A gente precisa do gol, velho. A situação não tá fácil aqui pro Havaí. Joga a bola. Vamos, atacante. Só dá raspinha aqui. Pelo amor de Deus, mano. Os times pequenos, velho. Vamos. Pegou a bola. Joga aqui, meu rei. Só dá o tapa aqui. Vamos, Guijunor. Pelo amor de Deus. Guijunor ali. Joga no meio da área, joga no meio da área. Vamos, faz o gol. Vamos. Gol. É do Havaí. É do Havaí, brother. Tô falando pra vocês. Tem que ser o Guijunor pra salvar esse time, mano. Rapaz do céu. O Guijunor é rede, velho. Mano, olha só essa jogada, mano. No 97 pegou a bola ali e jogou pra nós, velho. Ali o cara deu a bola. Vai, Guijunor. Se vira. Jogou a bola no meio, mano. Atacante quase da merda, velho. 1x0. Importante a vitória. E, brothers, eu vi uma dúvida muito boa aqui. Vai do Matheus Garrido. Ele acabou de colocar no vídeo de como eu vou doir rápido, né? Pro rumo à estrelata. Como conceder habilidades de com? Habilidades de com é aquelas habilidades que vem com o jogador já de fábrica, se é que podemos dizer. Quando você cria o seu jogador, pelo que eu sei, não tem como, velho, adquirir essas habilidades. É só habilidades que já vem com o jogador, entende, brothers? Os criados, no caso, que já vem criado. Vamos. Vamos, fio de Deus. Olha aí, vamos, Guijunor. Vamos, Guijunor. Tá acabando o jogo. Vamos, Guijunor. Põe na velocidade. Ah, meu Deus do céu. Tá acabando o jogo, brothers. 85 já jogados. E o Botafogo vem. Volta, volta. Vai ter que voltar. Não vai ter jeito. Tira a bola daí, mano. Não precisa dessa vitória de qualquer maneira, velho. Vamos, joga ali no Guijunor. Põe velocidade. Não, é aqui. Para com isso aí, mano. Isso que é fogo, velho. Ah, o time de melhores portes, mano. Fica fazendo isso, mano. Jogando a bola para frente de qualquer jeito. Isso que dá raiva, velho. Calma, calma. Olha lá, ó. Os caras não tem calma nenhuma. Acabou, Juizão. Agora dá o dedão mesmo. Acabou, Juiz. Acabou, acabou. Havaí ganhou, brothers. O Havaí ganhou. Boa! Dá para subir na tabela agora, mano. O gol do Pele... Pelegri. Pelegri. Ufa, mano. Ganhamos aí a partida. Vocês vão ver, mano. A situação não está fácil, não, velho. Nós estamos lá embaixo da tabela e tem que subir, mano. Todo ponto é importante, né? Olha onde é que nós está, brothers. Meu Deus, nós estamos na zona de baixamento, velho. Olha lá. O Cone... Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Dá o Renato Gaúcho para ele pegar. E o Coise está também na zona de baixamento. Mas é só o começo, brothers. Um grande abraço a vocês, mano. Conseguimos a vitória. Tem que conseguir todas as vitórias possíveis, né? E, brothers, repetindo, mano. Se bater 300 likes, mano, eu volto com 3 jogos por vídeo, certo? Até a próxima. Conto muito com o seu apoio. É nóis!